Ok pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui hoje para trazer aqui ó, notícias, novidades, é lógico que todo mundo já está sabendo que a última notícia, a última novidade em relação ou a respeito aí da pecuária é sobre o mal da vaca louca, correto? É só o que se vê falar do dia 22 para cá acho que antes do dia 22 na verdade já houve rumores, quando foi agora no dia 22 o Ministério da Agricultura confirmou o caso de mal da vaca louca aqui no Pará aqui perto de nós, tá gente? Eu estou aqui em Tocantins, para quem não me conhece meu nome é Uziel, tenho um canal relacionado a tudo que é da roça e mostro muita coisa na pecuária desde 2018, tá gente? Sendo que eu vivo aqui desde 2014 e trabalhando na pecuária e 2018 para cá eu venho mostrando aquilo que eu venho fazendo, tá? O conteúdo de hoje é um pouco diferente dos demais, porém tem tudo a ver, gente e por isso que eu vou fazer aqui um breve comentário e falar um pouco sobre essa notícia e a primeira coisa é, verdade ou fake news, cara? Verdade ou mentira? Preste atenção olha só, desde o dia 22 que começou aqui os principais sites dando essa notícia, tá? G1, Rondônia se mantém em alerta após caso do mal da vaca louca ser confirmado no Pará a UOL Minerva vê problema de curto prazo com vaca louca no Brasil mas cita cenário positivo Estadão, vaca louca, né? 2 pontos, o Brasil deixa de faturar 17 milhões por dia na suspensão de venda de carne para a China olha só, as notícias como são assustadoras, tá? Canal Rural, vaca louca, autoembargo com a China, pode ser revisto, diz o ministro que aí por aí vai, né? Foi só o que nós ouvimos, né? Ouvimos nesses últimos dias, do dia 22 para cá foi sobre o caso do mal da vaca louca e aí vem agora a minha pergunta primeira coisa, gente é real, cara? É verdade? A notícia é verdade? Nós estamos sabendo disso, tá? E o fato, de fato, é verdade? Bom, gente, a primeira coisa que eu vou dizer para saber se é verdade ou não eu vou falar aqui, na verdade, algo que a Rural Business também comentou lá não estou falando porque eu vou repetir as palavras dela porque, na verdade, tem na minha mente dessa mesma forma que ela falou lá, tá? Primeira coisa, vamos ver as fontes aonde aconteceu? No Pará o Pará é grande, gente, aonde foi? Aonde foi o setor, o município ali? A fazenda Ah, foi numa fazenda um boi de nove anos de idade Tá, mas aonde está essa fazenda? Localizada? Nome do proprietário? Aí, a fazenda, segundo a notícia, tá, gente? As principais notícias a fazenda foi interditada foi embargada, temporariamente Tá, então, se foi embargada Cadê? Nome da fazenda? Não der água para preservar alguém? Será o quê? Por quê? Eu acho que não, tá? Precisa saber aonde foi, exatamente, tá? E como que foi que constataram? Como que encontraram? Esse animal doente lá? Foi como? Ele estava sendo vendido e passou por situações de exame lá durante horas de abate tinha mais animais junto? Como que foi? Ou deram a grande sorte, né? Que é isso que sempre acontece quando acontece esse quando eles descobrem esse tipo de doença, né? Seja em seres humanos ou em animais aviários, suínio suínio no futuro também descobrem doenças desse tipo, né? Dão a sorte de encontrar um único animal que existe com a doença pois a princípio é sempre assim, tá? Não, fique tranquilo a doença foi encontrada mas não existe nenhum perigo não existe ninguém só tinha um caso e já foi isolado já foi abatido que nem diz aqui, né? E foi incinerado pode ficar todo mundo tranquilo é meio que, né? Olha só um único animal que estava doente milhares ou bilhares de bovinos que existem no Brasil mas um que estava com a doença encontraram como que encontraram? Não existe nenhum sistema de monitoramento mas conseguiram encontrar assim também já foi, né? Na época que apareceu algumas doenças aqui eu não lembro bem o tipo da doença qual era o nome dela se era varíola do macaco ou uma coisa parecida acho que foi antes ainda na época da Zika Viro ou a aqui fez um devastamento aí na população de 2021 pra cá eu não quero nem falar o nome dela aqui pra meu canal não ficar monitorado porque se eu começar a falar o nome de certas doenças, tá? é... 19 aí então vamos começar a monitorar no canal e vamos terminar bloqueando e finalizando aqui nosso trabalho e eu não quero que aconteça isso então na verdade eu não posso nem expor muito a minha ideia nem a minha opinião, tá gente? eu tenho aqui apenas deixar questionamentos e perguntas pra que nós possamos fazer pra nós mesmos nós temos que se perguntar essas perguntas que eu já acabei de falar, né? aonde encontraram? e como foi que encontraram isso? cadê o nome da propriedade? os dados, né? enfim, tudo tudo, tudo tem que ter detalhes, gente tá? essa história só de encontrar aqui em Tocantins e isso e aquilo ou no Pará não é o suficiente tá? é duvidosa essa reportagem assim, no caso fica duvidosa mas deixa só daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, tá gente? outra questão bem interessante a respeito de ser verdade ou ser mentira preste atenção e aí vocês vão entender melhor agora como que funcionam as coisas aqui também que eu nem ia falando teve uma época que apareceu uma doença na população tem pouco tempo foi no Brasil inteiro, tá? e aí chegaram aqui a dizer que não aqui encontraram um macaco contaminado aqui numa fazenda e deram o nome da fazenda eu não vou dizer que agora é o nome da fazenda porque justamente eu não tenho nada a ver com a situação se eu ficar citando o nome de fazenda de fazenda talvez não vai ficar legal pra mim mas disseram o nome da fazenda que é a vizinha aqui não, aqui encontraram um macaco e ele estava contaminado com doença X e saíram vacinando toda a população aí eu fico pensando como que encontraram esse animal aqui na mata esse macaco porque vamos dizer caçadores e pescadores e pessoas que andam na mata a vida inteira eu ando direto também andava agora até parei faz muito tempo que eu não ando mas andei muito eu nunca encontrei um animal muco e aí uma equipe de vigilância sanitária ou de saúde ou de qualquer coisa por acaso veio passando e encontrou um animal talvez o único animal que está doente e ele já encontrou já pegaram já fizeram o exame e constataram que tem a doença perigosa e foi obrigado a partir dali tomar medidas e vacinar todo mundo preste atenção como que funciona ou no contrário se disser não Zé mas não só tinha esse animal contaminado não foi assim tem que ser porque se não foi então o único animal que estava contaminado e eles tiveram a sorte grande mais do que acho que jogar na loteria então deveria então ter todos os animais contaminados e aí qualquer um que pegasse estaria contaminado ou teria vários animais mortos para poder encontrar um não só o único que morreu foi encontrado e estava com contaminação preste atenção como que essas essas notícias como que acontecem esses casos mas beleza então só que entrar num assunto aqui eu já falei há pouco tempo atrás no vídeo ali sobre a redução na pecuária que estão ali no meu ver existe um preparatório para reduzir uma certa quantidade até eu tinha falado antes era até 2025 agora eu retiro datas tá gente retiro datas mas não deixa de estar correndo talvez para o caminho não tá bom com certeza já tem muito aí fazendo comentários isso é mentira isso é verdade isso é fake news bom a reportagem é verdade né a matéria são verdadeiras elas estão divulgando o caso tá e se é mentira seria o fato correto agora deixa eu falar para vocês o que é mentira o que é verdade tá aqui gente ó ministério da agricultura confirma caso só é mentira gente quando sai da minha boca quando sai da boca de qualquer pessoa né população não de um órgão federal ou estadual enfim de um órgão órgão superior oficial a partir do momento que qualquer órgão tá disser para você que aquilo aconteceu disser para a população né determinou ali em notas né que é verídico o caso aí aquilo que eu falar aquilo que você falar aquilo que eu pensar ou tu pensar deixa de valer tá não importa o que tu imaginar o que tu pensar não Jamais eu já sei que é mentira moço os caminhos vão ser percorridos medidas vão ser tomadas de acordo com decisões e determinações dos órgãos superiores tá no começo há uns seis dias atrás antes da notícia oficial o ministério da agricultura não tinha é o Carlos Álvaro né um negócio assim ele é o ministro da agricultura ele não tinha ainda aceitado isso como real não tinha admitido esse caso já quando foi no dia 22 aí sim ele admitiu que tinha um caso então pronto a partir do momento que ele admitiu e confirmou disse que tem um caso e era um caso suspeito aí a notícia já começa a correr né como se aquilo é verídico e acabou sendo que nem sequer o resultado tinha vindo ainda do Canadá e talvez nem venha tá gente nem chegue e fica aí somente nessa ideia nessa história e daí começa a se propagar esse caso e esse daí já foi o pontapé inicial que eu acho que ainda não é acho que ainda é uma preparação tá pra aquilo que eu já comentei num dos vídeos passados gente é precisa-se tá abrir o caminho precisa-se abrir um caminho pra que? pra entrada de uma outra fonte de proteína no Brasil Azel que maluquice é essa já tá entrando com conversa louca de novo bom gente se vocês não estão alguém um bocado dos nossos seguidores estão atentos sim pra isso tá mas se tiver alguém que talvez não tá sabendo a Embrapa por exemplo não é mais conversa de de vir dizer a Embrapa já anunciou a Embrapa tá gente aqui no Brasil acho que se tratando de coisas aqui relacionadas a pecuária agronegócio e tudo mais a Embrapa tá tá lá em cima né Embrapa Imaté Sebrae Senar então quando tu vê algum desses órgãos divulgar falarem algo pode ter certeza que eu acabei de falar são órgãos superiores e eles não tem não jogam a conversa fora tá o que eles falam medidas e determinações são tomadas de acordo com o que ele disser assim como a ciência a ciência disse é verdade não é mentira tá mesmo que depois ela vá lá e desminta ela mesmo pode dizer ó gente não era assim era de outro jeito mas ela mesmo pode tá outro grupo de cientista estudando e comprovando que é aquele grupo que tá lá em cima tá mentindo não vale não vale tá o grupo oficial né que tá ali dentro assim como na medicina né advocacia tudo existe o grupo oficial e o que eles disserem é que é verdade só um exemplo pra você entender sobre a ciência que eu tô falando quando eu estudei por exemplo existia nove planetas a ciência sabia que tinha nove planetas lá no espaço quando é de repente agora né os jovens estudando minhas filhas tal mais novos chegam aqui e dizem não Zé só tem oito planetas eu falo é nove meu eu tenho certeza que é nove eles falam não Zé é oito mas por que é oito não porque a ciência agora descobriu que aquele planeta não era um planeta era uma estrela era não sei o que é só oito então quer dizer olha só o que a ciência que é tão verdadeira não pode mentir e não mente não erra de repente você vai buscando e vai entendendo olha peraí mas a ciência um dia disse que era desse jeito depois ela mesmo disse que era de outro jeito e simplesmente ninguém questiona então quer dizer assim como ela pode ter se confundido um dia na vida ela pode né presta atenção aí Embrapa eu ia procurar aqui gente a notícia da Embrapa para mostrar para vocês caso eu relembre ainda o link porque quando a gente vai pesquisar não acha essa semana passada não tem trinta dias ela fez uma matéria sabe digamos assim para que nós tome conhecimento dessa ideia que é a carne de laboratório a carne 3D a Embrapa e a Embrapa é bem forte quando se fala da Embrapa você pode ficar muito atento Embrapa o Ministério da Agricultura que nem nesse caso aí já confirmando que realmente existe esse caso aí aí eu vou fazer em outro vídeo não vou falar nesse sobre o que eu falei sobre a redução e como seria onde que seria aí os caminhos já existe tá gente já começaram já deram ponta até inicial lá na Holanda se alguém já quiser ir fazendo pesquisa já pode ir fazendo pesquisa sobre lá o que está acontecendo com a pecuária agricultores tá agricultura enfim envolvendo tudo gente tudo lá na Holanda a Holanda para quem não sabe ele é um país pequeno porém autoprodutor tá autoprodutor principalmente agropecuária leite enfim essas questões aí o gado holandês por exemplo vem da Holanda né então a única coisa que eu quero dizer deixar aqui gente para vocês eu não tenho como eu deixar falar muitas coisas sobre minha ideia sobre minha visão simplesmente questões perguntas que nós devemos nos perguntar nos perguntar cada um de nós deve se perguntar sobre como que é né que está acontecendo isso por que que está acontecendo e quais são então seriam os caminhos que que eles querem né trilhar não tem como eu expor muito se eu expor aqui a minha ideia a minha opinião como eu já falei para vocês é verdade tá aquilo que o superior falar então se eu falar diferente eu estou disseminando fake news todo site hoje em dia está muito pesado tá gente a perseguição em cima de quem está disseminando notícias que são consideradas fake news e já falei para vocês fake news é o que é o que é mentira é não é o que for contraditório a o que os superiores estiverem falando tá tudo que os superiores estiverem falando nós temos que simplesmente concordar ou ficar calado tá um exemplo aí na época da pandemia que se espalhou realmente aí fiz um breve comentário aí neste instante tinha a ver só não falei só não citei o nome agora vou citar porque vou é o que eu vou falar aqui não não compromete é deixar muito claro tá para todos os sites blogueiros enfim todo mundo que quem quisesse comentar sobre a doença de forma positiva ou seja para espalhar a notícia cada vez mais né poderia ficar à vontade todos os sites todos os blogueiros né que pudesse espalhar de forma positiva a notícia poderia ficar à vontade qualquer um que espalhasse a notícia contradizendo o que o Ministério da Saúde a OMS estivesse falando seria considerado fake news e certamente ou poderia até ser punido certamente seria punido tá se o site for grande se o blogueiro aí for é uma influência um pouco grande que atinge muita gente o canal seria derrubado na mesma hora canal com mais de mil mil não um milhão de inscritos se falar qualquer coisa que for contraditório fecha atenção canal com um milhão de inscritos se falar qualquer coisa que seja contraditório aos Ministérios ele será derrubado de imediatamente porque um milhão de inscritos ele torna-se um influência um pouco perigoso tá então será derrubado canal com 100 mil inscritos 50 10 mil inscritos 5 mil inscritos fala o que quiser porque a disseminação da notícia dele não vai longe tá então ele até tolera às vezes finge que não vê agora canal grande não ele derruba tá o meu canal ele não é tão grande mas ele já tá chegando aí até chegando não tá passou de 300 mil inscritos eu até agradeço a todo o pessoal que continua se inscrevendo no nosso canal tá crescendo a cada dia né e o que eu quero dizer é que ele já tá ficando um pouco grande já começa a tornar-se um pouco perigoso não em questão de eu disseminar algo que seja é ofensivo pra população mas infelizmente o que eu disser se for contraditório a quem tá lá em cima eles não vão gostar não vão querer e vão finalizar o meu trabalho então eu não posso tá gente tudo que eu trago pra cá eu tenho que trazer meio que lógico meus conteúdos não são esses são coisas da roça né mas quando eu trago algum tipo de assunto assim eu tenho que trazer somente dúvidas questões jamais exatamente a minha opinião de forma transparente e clara então o pessoal tem que assistir e entender tem que tentar deduzir peraí o que ele tá querendo dizer com isso né suspeito vamos pesquisar vamos estudar vamos entender vamos ouvir outras pessoas falando pra nós poderem entender o que o José talvez esteja querendo dizer tá então gente eu agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal gostando do vídeo deixa um joinha aí pra nós tá e um abraço a todos e até o próximo vídeo